Olá pessoal e bem-vindos a essa videoaula que decidi fazer hoje para explicar um pouco mais, ainda mais para vocês como funciona esse mundo, o mundo da sorveteria. Até agora a gente falou sobretudo sobre sorvete, gelato, ou seja, um produto produzido com uma produtora descontínua através de um método, podemos dizer, mais artesanal. Mas no nosso canal, nos nossos canais, vejo que chegam frequentemente perguntas sobre sorvete industrial também. Agora, a formulação de um sorvete industrial, a pergunta, é igual à formulação do sorvete, podemos dizer, artesanal? Posso falar, depende, mas normalmente não. Não, por quê? Porque, como já falamos várias vezes e como falamos também nos nossos cursos, o ar influi sobre a cremosidade de um sorvete. Ok? Vamos ver o que quer dizer essa coisa. Agora, eu fiz uma análise de um sorvete industrial de uma famosa marca, peguei a lista dos ingredientes, peguei os valores nutricionais, baseado na minha experiência, que a gente já fez uma análise do que tem nesse sorvete e, sobretudo, o que mais me interessa, veremos que é depois dessa parte. Ok? Sorvete industrial, que tem água, açúcar, gordura vegetal, leci um pouco desnatado, proteína, açúcar invertido e... Ah, no, tem também um pouco de glucosia, aghi, glucosia, um pouco, e estabilizamos. Ok? Estos são os ingredientes que encontramos na tabela nutricionária, repito, desses sorvete e, baseado na minha análise de calculo, bom, tirando a parte de gordura, etc., etc., da proteínas. Esse é um sorvete que tem um poder anticongelante de 256,52 pontos e um ponto crioscópico de menos 2,42, com uma quantidade de água total, vamos colocar também a parte de água de um... Vou colocar em gramas, em um quilo, 651 gramas de água em um quilo. O resto, obviamente, tem 349 gramas de sólidos, que são a soma de açúcares, gordura, leite em pó, etc., etc., etc. Ok? Agora, se eu pego essa mesma idêntica formulação, obviamente, não posso passar a formulação para vocês, porque é um produto industrial e tem um segredo industrial atrás disso. Então, se eu pego essa mesma idêntica formulação, ou seja, o mesmo idêntico ingrediente e coloco dentro de uma produtora que, com um overrun mais ou menos, médio, overrun, repito, explico, é aquela quantidade de ar a mais que temos no sorvete. Eu preparo um quilo de mistura líquida, depois coloco em uma máquina, digamos, a nível genérico, sem fazer muitos cálculos, se dessa mistura, depois, quando sai da máquina, eu coloco dentro de um recipiente de um litro e 300, ele preenche todo o recipiente, de um litro e 300, mais ou menos temos um 30% de overrun, ou seja, a diferença entre peso e volume é de um 30%, ok?